É candidato ao Senado, estou falando de outro aleijado, que não é o TPMG, porque a vitória de outro não é a vitória de outro só. É a vitória dessa chapa, desse projeto, que é representado aqui na lei de Veracruz, por esse sentimento aqui. Amém. E aí 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 E aí